e salve salve galera beleza beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal aprenda física mais um vídeo da nossa playlist de física básica a gente vai conversar nessa aula especificamente sobre associação mista de resistores vamos bater um papo e como achar resistência equivalente de uma associação mista de resistores tudo de uma tudo com uma linguagem muito simples muito básica bem devagar porque essa playlist tem essa intenção se você tá aqui com essa intenção fica comigo até o fim se tua intenção é algo mais complexo algo mais aprofundado dá uma procurada no nosso canal tu vai encontrar algo para esse padrão com certeza mas nessa playlist a gente vai bem devagar vai para aquelas pessoas que tem muita dificuldade mesmo em física bom então o que seria uma associação mista de resistores a gente tem o tipo de associação de resistores em série e a gente tem um tipo de associação de resistores em paralelo então quando a gente tem uma associação mista a gente vai ter resistores em série e resistores em paralelo ao mesmo tempo isso se configura em uma associação mista por exemplo vamos trabalhar em cima de exemplos essa resistência aqui em série com essa resistência em série com essas duas e eu quero que tu acha resistência equivalente desse circuito prof por onde começar não sei na verdade sei mas assim não há uma dica começa sempre por quem tá em série começa sempre por quem tá em paralelo não cara assim cada questão tem a sua historinha para ser contada você tem que começar a entender os modelinhos que existem por exemplo o modelinho desse tipo é mais interessante você encontrar logo os dois resistores que estão associados em paralelo você já pega esses dois aqui já acha o equivalente entre eles e aí se você assistiu minha aula de número 51 você sabe que eu dei uma dica para resolver resistores quando estão em paralelo quando são resistores quando são dois resistores você pega e faz o produto pela soma então você vai fazer seis vezes quatro prof e fala eu só faço pelo modo tradicional que tem a vontade tá não mude por causa de césar não mas eu acho esse modo mais fácil então vai dar 24 dividido por 10 que dá 2,4 então meu circuitozinho agora ele já está assim e já é um de 12 e o de 10 e esses dois viraram um de 2,4 pronto 12 e 10 e 2,4 que aí vai me dar como resistência equivalente o que é 22 mais 2,4 24,4 bom beleza somos três que registou quando tá em série você soma para achar o equivalente por exemplo e vamos colocar um exemplo assim e olha só e pronto é 4,2,1,2 e 7 por exemplo nesse número 2 vai ser bem mais interessante você começar achando o equivalente o equivalente desses dois que estão aqui em cima e depois o equivalente desses dois que estão aqui em baixo tá certo porque eles estão em série porque eles são percorridos pela mesma corrente elétrica esse de 4 ohm e esse de 2 ohm dão um de 6 ohm porque resistor em série você soma então o equivalente aqui vai dar 6 ohm e esse de 1 com esse de 2 vai dar 1 de 3 ohm então agora você já tá com outro passo no seu esquema que é assim então veja que na primeira questão a gente primeiro fez os resistores que estava em paralelo nessa primeira a gente fez os dois de cima que estava em série enfim não tem a regra perfeita tem um estudo cada vez mais quantitativo de associação de resistores para que você vá começando a dizer ah esse eu já fiz um parecido esse eu já fiz um parecido aqui ó mais uma vez quando tem dois resistores iguais mas eu uso a técnica de colocar produto pela soma eu gosto tá vai ficar 6 vezes 3 sobre 6 mais 3 que dá 18 por 9 que dá 2 ohm então a minha resistência equivalente vai ser 1 de 2 vai ser 1 de 2 com 1 de 7 agora sim eles estão associados em série e a resistência equivalente total é só somar vai dar 9 ohm pronto então esse aí foi mais interessante fazer isso vamos ao outro circuito vamos colocar um resistor assim bem pronto Pronto. Colocar um aqui de... Quatro. Quatro. De dois. Dez. Um. E um. Vamos lá. Presta atenção nesse aqui. Olha só. A corrente elétrica, quando ela vier aqui, ela vai se dividir. Uma parte da corrente vem para cá e uma parte vem para cá. Concorda comigo? Então, quando a corrente elétrica vier, uma parte vai entrar aqui e uma parte vai vir para cá. Então, uma parte entra aqui e uma parte vem para cá. E a parte que vem para cá passa por esse, por esse, por esse resistor. Vou repetir. A corrente elétrica, quando ela chega aqui... Quando ela chegar aqui, corrente elétrica, ela vai se dividir. Uma parte da corrente vai vir para baixo. Chamar de I1. E uma parte da corrente vai vir para cá. Que eu vou chamar de I2. Mas essa corrente de I2, ela passa por esse de I4. Passa pelo outro de I4. Passa por esse de I2. Chega aqui. Se junta com a corrente I1. E dá de novo a correntezinha verde aqui. Tá certo? Então, ela se separa, depois se junta. Ou seja, esses três resistores aqui... São percorridos pela mesma corrente elétrica. E quando a gente tem resistores percorridos pela mesma corrente elétrica, a gente tem resistores que estão associados em série. Então, esses três vão me dar um equivalente de 4 mais 4 mais 2. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Então, esses três vão ser substituídos por um resistor de 10. Então, a minha resistência vai ficar assim agora. Deixa eu apagar aqui, que ficou ruim de visualizar. Esses três vão dar um resistorzinho de 10 aqui. Então, a minha resistência vai ficar assim agora. Aqueles três viraram um único resistor de 10. Eu tenho 1 ohm, 1 ohm, 10 ohm e 10 ohm. Aí eu tenho esses dois de 10 ohm agora ligados em paralelo. Por eles estarem ligados em paralelo, eu tenho três opções para resolver. A tradicional, que a gente fala na nossa aula de número 51. A produto pela soma, que eu já falei agora. Ou, que eu vou falar de uma outra forma. Quando os resistores são iguais, você pode pegar um deles e simplesmente dividir pela quantidade de iguais. Não são dois iguais? Eu faço 10 por 2 dá quanto? Dá 5. Então, esses dois resistores de 10 podem virar um resistor de 5. Aí agora o meu circuito ficará assim. 1, 5 e 1. Que vai dar uma resistência equivalente. Vai estar todo mundo em série. 1 mais 5 mais 1. Que dá 7 ohm. E nesse momento, finalizamos nossa aula sobre associação mista de resistores. e espero que você tenha curtido mais essa aula aqui na nossa playlist de física básica aqui no nosso canal Aprenda Física. Tá bom? Grande beijo para você. Deixa o like, compartilha os nossos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.